Fala galera, estamos aqui com mais um videozão de Blocks Roots Galera, se liga só, nesse video de hoje a gente vai estar utilizando aí dois novos códigos de frutas E também todos os códigos aqui do Blocks Roots atualizados Então, antes de tudo, já deixa aquele likezão, já se inscreva aí caso você não for inscrito E também galera, aqui ó, eu já tô com... deixa eu entrar na minha outra continha aqui ó Acho que é essa, se eu não me engano, ó Beleza, ó, nessa continha aqui, tem uns bushizinho aqui galera, pra me sortear pra vocês, beleza, ó Tem aqui ó, esses bushizinho Da última vez que eu sortei, eu sortei esse bush aqui Mas o ganhador ainda não entrou em contato, então vou ter que ressortiar depois Só que nesse video de hoje eu vou estar ressortiando esse bush de 12 horas de XP, tá? Então pra você participar desse bush aqui de 12 horas de XP aí Vamos fazer o seguinte, ó, caso você for nível máximo, não precisa participar, né? Porque não teria lógico você ganhar um bush de 12 horas de XP e você já é nível máximo Então caso você ainda não for nível máximo e quer participar desse sorteio aí, desse bushizão de 12 horas de XP É só você pegar, se inscrever no canal, deixar o likezão no vídeo e comentar aí nos comentários, tá? Comenta aí ó, bush, beleza? Bush, o underline, bush 12, comenta bush 12, o underline e o seu nick do Roblox Pra você participar desse sorteio, desse, desse bushizão de 12 horas, beleza? E calma lá galera, calma lá que também vai ter sorteio de contas Eu também vou estar sorteando algumas contas pra vocês e também algumas frutas Então já já a gente vai fazer isso Mas primeiro galera, ó, hoje cedo a Buda tava em estoque Mas a loja acabou que mudou e eu não sei o que é que tem na loja Vamos dar uma olhadinha aqui rapidão Ó, duas horinhas já de loja Vamos ver aqui se tem alguma fruta Beleza, ó, saiu a Buda que tava em estoque Opa, fruta do relâmpago A fruta do relâmpago galera é muito, muito top aí pra PVP, beleza? Mas vamos lá cara, continuando é claro que eu não ia trocar por a minha porta Já que ela não é permanente, né? Aí ok cara, ó, e eu uso muito a porta galera Porque essa conta aqui eu uso só pra trade, pra tá fazendo algumas trades de fruta e tudo mais Ó, como vocês podem ver Tem algumas frutinhas aqui da hora Eu tava com várias dragons, tava com, é, algumas leopards Mas acabou que eu fiz umas trades aí E também galera, o que que acontece? Como eu vendo frutas e também contas no meu Discord que tá aí na descrição Eu, às vezes, eu apareço aqui num vídeo tipo com seis dragons No outro dia eu não tenho nenhuma E assim vai, beleza? Mas beleza, ó, vamos lá cara, ó Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar uma fruta interessante aqui nesses ioles Eita galera, eu peguei uma quake, véi, ó Top Se eu não me engano, galera, eu não tenho os, não tenho bônus Senão eu ia dar uns giros ali, ó Só tem 40, não dá nem pra dar um giro Deixa eu ver se eu consigo armazenar essa quakezinha aqui, ó Vamos ver aqui É, beleza, consegui armazenar Deu bom Mas beleza galera, agora a gente vai voltar ali pra nossa continha, né? Porque essa daqui é a braba, né? Então, vamos tá voltando aqui pra ela E essa dali galera, ó, essa terceira continha ali É a conta do... Que eu vou sortear pra vocês Como vocês podem ver, ela tá com dog, beleza? Mas vamos ver, ó, vamos lá Vamos vir aqui galera, ó, vamos aproveitar que a gente tá nessa conta Vou abrir meu autoclique, né? Beleza, abriu o autocliquezinho E deixa eu dar aqui, ó Aqueles 10 girosinho aqui Já que o evento já tá prestes a acabar, né galera? Provavelmente esse final de semana aí vai ter a nova atualização Posso ser que o trailer da nova atualização saia hoje Então é sempre bom a gente ficar ligado aí Porque essa atualização tá muito, muito perto Vamos lá, vamos dar esses 10 girosinho aqui, ó Pra ver se a gente pega alguma coisa interessante Ó, até agora só tá vendo dinheiro e XP Mas vai que vem uma frutona braba aí Já peguei várias frutas nesse Death King Já peguei Dragon, já peguei Leopardo Já peguei Buda Então, posso ser que vem alguma fruta aqui Seria cagada, seria Mas vai que vem, né? Beleza, já estamos quase terminando aqui de dar os 10 giros e... Ok, mais outro girinho Não peguei ainda nenhuma fruta Vamos ver aqui, ó Dei os 10 giros, não peguei nada, galera Isso é muito triste Mas ok, vamos lá Continuando aqui Vamos aproveitar também E vamos tá dando aqui um giruzão nos ioles Pra ver o que a gente consegue pegar, tá? Deixa eu vir aqui e toma Vai Eita Ah não, agora peguei uma fruta da fumaça Deu ruim, galera, deu ruim Mas beleza, galera Vamos entrar aqui nessa outra continha aqui Porque essa conta aqui Eu vou soltar ela pra vocês Nesse vídeo aqui também, beleza? Ó, essa continha aqui, galera Ela tá com Dog despertada, beleza? Só que a maestria tá em 1 Mas ela tá com Dog despertada Como vocês podem ver aí, ó Tá vendo, ó? O cliquezinho dela aí, ó Como vocês podem ver Dog despertada E também aqui ela tá com Gol de 1 Que é muito, muito importante E olha só o tanto de Belly Galera Não Olha só o tanto de Belly 41 milhões E o tanto de Fragmento 236 Galera Tem que aplaudir Porque essa conta aqui é muito boa Ela só não tem CDK, tá? Mas ela tem aqui a Sogita Se eu não me engano Ah, não tem Sogita, não Nossa, galera Então não é uma conta tão insana, né? Mas ela tá com Dog despertada Tem muito dinheiro Tem muito Fragmento Ou seja, tem até Foice É uma conta aí brabona, tá? Vamos lá Também tem aqui, ó Dromínio no inventário Tem porta Gravidade Sombra Fênix Som de nós Tem muita fruta Beleza, galera Ih, galera O que é aquilo ali? Bugou? Olha lá Será que é algum script? Não sei Beleza, galera Vamos lá Pra você participar do sorteio Dessa continha aqui Lembrando Tem que estar inscrito no canal E também deixar o likezão no vídeo Certo? Agora vamos lá, galera Pra você participar do sorteio Dessa contona Você vai pegar E vai comentar Conta Conta 555 O underline E o seu nick Do Roblox Beleza? Só isso, galera É só fazer isso aí E você já vai estar Participando do sorteio Dessa contona E galera Se eu não me engano Eu acho que essa conta aqui Ela tem bônus Tá? Vamos ver aqui Se ela tem bônus realmente Deixa eu ver aqui, ó Eita, galera 2.300 bônus Ou seja O ganhador dessa conta aí Também vai pegar a conta aí Com alguns bônus Mas vamos ver aqui O que a gente consegue pegar Girando aqui, beleza? Vamos ver que a gente Pegar alguma coisa Só vamos, galera Só vamos Vamos dar esses 10 girinhos aqui Deixa eu tirar essa dog aqui Pra não estar dando esse Esse clique aí, né? Esse ataque do clique Mas vamos lá, galera E galera Nossa A atualização já está quase vindo, cara A atualização já está quase vindo Provavelmente Acredito eu Que vai lançar o trailer Ainda hoje, tá? O trailerzinho aí Já que o Hippinda Já colocou lá no Twitter Que É... Já está quase saindo E tudo mais E mandou o Ziolis Fazer o... É... Apressar pra fazer o... O trailer, né? Provavelmente vai sair hoje Ou amanhã E provavelmente a atualização Vai sair essa semana Mas vamos lá Não conseguimos pegar nada de novo Mas ainda a gente tem um girinho aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar Alguma coisa interessante Vai que vem uma fruta Brabona aí, ó Toma Ah, cara Vem fruta do giro, cara Que azar Mas beleza, galera Agora a gente vai fazer o seguinte, cara Ó É... Código de fruta Pra gente estar utilizando também E também tem aí Todos os códigos do jogo Só que primeiro A gente vai sortear uma conta Do meu vídeo de ontem E também aí Algumas frutas E galera Vamos lá pra esse sorteio Já coloquei aqui Conta 222 Que foi o que eu pedi Pra vocês comentarem No meu vídeo de... No último vídeo de BoxFush Então vamos sortear Então vamos sortear aqui Quem ganhou Foi o nosso maninho aqui, ó Sonic Gamer Também aqui, ó Vou mostrar alguns dos outros sorteios Que foi da fruta da Buda Vamos ver quem foi o ganhador aqui Também aqui, galera Rapidinho Vamos mostrar também aqui Da fruta do Relâmpago, tá? Teve outros sorteios Mas pra o vídeo ser mais curto Aqui, rápido A gente vai mostrar só esse Henrique Capivara, beleza? Foi o ganhador da fruta da Buda E aqui da Relâmpago Foi o nosso maninho aqui, ó Que é o... Latrel Beleza? Pronto, galera Tem mais outros ganhadores Mas depois, nos outros vídeos Eu vou voltar mostrando Agora vamos correndo aqui Voltar pro jogo Pronto, galera Já voltamos aqui Galera, se liga só Agora a gente vai estar utilizando Dois códigos de frutas, beleza? Ó, se liga só O primeiro é o código da fruta Da Buda, perfeito? Então vamos lá aqui, ó Quem quer participar do sorteio Dessa frutona aqui Da Buda, certo? Tô só com cinco Buda Mas, né Já dá pra me fazer um sorteiozinho dela Beleza, ó Pra participar é só vocês fazerem o seguinte, ó É só vocês comentarem aí nos comentários, ó Buda Wonderline E o seu nick do Roblox, beleza? Só comentar aí certinho Que você já vai estar participando do sorteio Dessa frutinha da Buda, certo? Ainda mais, galera Tem também aí O sorteio De uma fruta Da... Daqui, galera Cadê? Da Doggy, beleza? Também vou estar só achando a fruta da Doggy Pra vocês E é muito simples de vocês participarem, galera É só vocês irem aí nos comentários E comentarem Doggy Wonderline E o seu nick do Roblox Logo aí na frente, certo? Então vamos lá, galera Agora a gente vai estar entrando Naquela continha noob Pra estar utilizando Todos os códigos aqui do Blox Hoje, tá? Caso você já utilizou todos Não precisa assistir mais o vídeo Mas caso você ainda não utilizou aí Algum, né? Já que saiu um código recentemente, tá? Saiu um código aí recentemente Que muita gente ainda não utilizou Então, caso você ainda não utilizou Todos os códigos Você já assistiu esse vídeo até o final E é nóis Vamos pros códigos agora Pronto, galera Já estamos aqui na nossa continha noob Agora vamos estar começando a utilizar Todos esses códigos, tá? Então já utiliza aí Tigre de Ace, beleza? 20 minutinhos de XP Boost Vamos pra o próximo código Então já utiliza esse código Que é o Tantai Gaming, beleza? Já utiliza esse código aí Como vocês podem ver Também funcionou E a gente ganhou XP Boost também, ok? Utilize aí também esse próximo código Que é o Sub2 com clique zero Você vai estar ganhando um ponto de reembolso De estatísticas Certo? Vamos para o próximo código Utilize aí Sub2NuberMaster123, beleza? Vocês vão estar ganhando aí Uma hora já De XP Boost, beleza, galera? Vamos pro próximo código aí Então já utiliza esse código aqui Que é o Sub2GamingRobotUnderlineReset1 Beleza? Mais outro código de resetar status Beleza? Agora utilizem aí Mais esse código aqui, galera Que é Sub2GamingRobotUnderlineXP1 Mais um código ali Que dá meia hora De XP Boost, tá? Vamos pro próximo código então Já utilizem aí também Esse código Que é o Sub2F999 Beleza? Outro código de XP Boost Vamos pro próximo código então Utilizem aí, galera Também esse código Sub2DiGlock Também código aí De XP Boost Como vocês podem ver Já passando das duas horas De XP Beleza? Utilizem aí agora Sub2CapitãMaui Também código de XP Pra vocês Vamos pro próximo código então E também tem novo código Que a gente vai estar Utilizando já já Utilizem aí ExtraRateMining Que vai estar te dando aí Como vocês podem ver XP Boost também Próximo código Já utilizem aí também StarCodeEU Tá? Esse código aí Também vai estar dando XP Boost Como vocês podem ver Tem muito código de XP Boost Isso é bom, né? Porque aí Iniciantes podem chegar A nível rápido aí No máximo, né? Beleza? Ó, Magic Boost Tá? Já utilizem aí Como vocês podem ver Mais esse código de XP Vamos pro próximo código Utilizem aí KitGaming Beleza? Ó, mais um código Que funcionou Também utilizem aí, ó Esse código aqui Que é o Aqui, ó JCWK Beleza? Outro código de XP Boost Já estamos com 4 horas e 10 minutos Galera, agora utilizem Esse código aqui Que ele vai estar dando Um belly pra vocês, ó Full de 10 Underline V2 Vai estar dando aí 2 de belly Também temos aqui, galera Ó, esse código aqui Que é o Full de 10 Que vai estar dando 1 de belly Beleza? Então já vamos Pro próximo código aí Utilizem aí também, galera Esse código que é o N1 Underline Is Underline Pro Tá? Também código de XP Boost Vamos que vamos, galera Ó, outro código de dinheiro Galera, ó Aqui, ó Que é o Chandler Beleza? Já utilizem aí Esse código não dá nada Mas funciona Vamos pro próximo código então Utilizem também, galera Outro código de XP Boost Que é o Opa, faltou um B aqui, galera É Blux Tá? Aí, ó Blux, beleza? Mais um código de XP Boost Vamos pro próximo código aí Que dá dando Um título no jogo Aí, ó Big News E vai estar dando Um título no jogo Pra vocês Utilizem aí também Esse código aqui Já vou pegar ele aqui certinho Ok? Utilizem aí, ó A Shiori, tá? Utilizem esse código aí Vocês vão ganhar Já temos 5 horas e 10 minutos De XP Boost Beleza, galera? Agora vamos pro próximo Codiguinho aqui Utilizem aí também Esse código Que é o Sub2 Oficial Nubiê Beleza? Também código aí De XP Boost Eu acho, né? Se eu não me engano Vamos pro próximo aqui, ó Esse código aqui Que é o Secret Underline de mim, né? Como vocês podem ver Tá inválido Não utilizem esse Aqui, ó Próximo codiguinho aqui, ó Utilizem aí, ó Secret Underline Reset Beleza? Mais um ponto de reembolso De estatísticas E o novo código aqui Esse aqui é novo? Não, não Esse código aqui também Acho que não tá inspirado Quer ver, ó Ah, tá inspirado E tem um novo código também Que eu vou passar pra vocês agora Vamos lá, galera, ó O novo código É esse daqui, ó Vamos lá Deixa eu colocar aqui, ó New Troll Beleza? Já utilizo isso aí, ó Neutral Beleza? Esse codiguinho aqui Ó, funcionou E a gente tá agora com 5 horas e 50 minutos Parece que a gente ganhou aí De XP Boost Então é isso, galera A gente tem que gostar do vídeo E nós tamo junto Valeu, até a próxima e fui E aí